Agora em Brasília, meio-dia e trinta e dois, você acompanha a sessão do Congresso Nacional. Com a palavra o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, falando pela liderança do partido. Tempo de liderança do PMDB, por favor, ali acho que está... Senhor Presidente, deputado Valdir Baranhão, colegas deputados e deputadas. Primeiramente, eu gostaria de conclamar aí, nossos colegas deputados, federais e deputadas, para que compareçam no plenário, porque realmente as votações que nós teremos que fazer é de extrema importância para o nosso país, para a nossa nação. Gostaria de cumprimentar aqui a nossa amiga senadora Rosa Freita, que é líder da bancada do PMDB do Senado, e cumprimentar a todos também os nossos senadores que estão aqui presentes. Senhor Presidente, no dia de hoje, o nosso presidente Michel Temer, ele fez a abertura oficial da ONU. Eu tive a oportunidade de acompanhar toda a abertura. Quero dizer com toda tranquilidade que o nosso país, hoje, tem um presidente à altura do povo brasileiro. Um presidente que, com muita tranquilidade, com muita simplicidade, mas com muita altivez e com muita firmeza, mostrou para o mundo que o nosso país é um país livre, é um país onde nós temos uma imprensa livre, é um país onde as instituições todas são respeitadas e que o nosso país teve, sim, um processo longo, mas democrático e que hoje Michel Temer é o presidente da República, que, por sinal, juntamente com a sua equipe, juntamente com os servidores públicos federais, os nossos ministros, em pouco mais de 100 dias, já mostrou que nós estamos no caminho certo. O nosso país, hoje, se nós formos analisar o governo, até agora, nós não tomamos nenhuma iniciativa para fazer com que a economia acelere e que melhore. Mas só pelo fato de nós termos um presidente, uma equipe que fala a língua do povo brasileiro, essa iniciativa já deu uma tranquilidade, já deu uma segurança, e a nossa economia, de um modo geral, já começou a melhorar, mês a mês ela vem melhorando. E ontem, no dia de ontem, eu tive a oportunidade de acompanhar o nosso ministro, chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, num evento que houve na Bolsa Mercantil de Futuros, em São Paulo, na Bovespa, aonde o presidente, o nosso ministro Eliseu Padilha, foi tratar de assuntos relacionados ao governo, a real situação do governo, a maneira com que estão sendo conduzidos os projetos. E aí, ele deixou bem claro que, juntamente com o Senado e com a Câmara Federal, o Brasil vai melhorar, a nossa economia irá melhorar. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Nós, nesse momento, por mais que seja um petista, ou um partido que seja vinculado ao PT, precisa demonstrar o amor pelo Brasil, precisa estar aqui votando e ajudando a fazer com que as coisas aconteçam nessa casa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que não é torcendo pelo pior do nosso país que vocês vão ser felizes. Pelo contrário, são 12 milhões de desempregados no país e esses 12 milhões de desempregados estão esperando a nossa ação. Por exemplo, hoje, deputado Valdir Maranhão, tem um PLN 14 aqui para ser votado que está pedindo autorização para que o presidente Michel Temer, a equipe econômica, renegocie as dívidas com os bancos... Para concluir, deputado. ...com os bancos internacionais. Porque a presidenta Dilma Rousseff, a ex-presidente, faz dois anos que não pagava os juros da dívida externa. E hoje, os financiamentos que as prefeituras de Manaus, Caxias do Sul e outras estão pleiteando, o Brasil, o nosso governo brasileiro, não pode nem ser aval porque não pagou os bancos internacionais. Então, nós temos que aprovar a SPLN 14 para que o governo brasileiro possa ser avalista de prefeituras aqui do nosso país. Veja que ponto a presidenta Dilma levou a nossa nação. Além da corrupção que aconteceu no governo dela, que foi uma corrupção das maiores do mundo, ainda não pagou o que devia. Então, nós temos que votar. Eu conclamo que todos compareçam no plenário para que nós possamos exercer o nosso... Comunico que a sessão deliberativa...